Olá, cabiões! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco, onde estamos aqui todo dia, gente, trazendo vídeo para vocês de moedas antigas do Brasil. Se você curte esse assunto, moeda antiga Numismática, galera, ó, vem pra cá, gente, ó, se inscreve aqui no nosso canal, totalmente de graça, você não vai pagar nada. Temos também grupo do WhatsApp, grupo do WhatsApp, como é que eu consigo entrar? Ao vivo, estamos aqui ao vivo todo dia, beleza? A partir de 5h10, 5h15 da tarde, lá, ao vivo, no chat, né, a gente coloca o link do nosso grupo de WhatsApp, onde você pode estar entrando no nosso grupo, né, pra aprender sobre o assunto, pra ver outros tipos de moedas, pra conhecer outras pessoas, né, gente, pra tentar, quem sabe, vender sua moedinha, ok? E por falar em vender moedinha, gente, bora falar hoje de uma moeda que dá pra vender, dá pra vender sim, que é essa belezinha aqui, ó, dois cruzeiros, mil novecentos e cinquenta e seis, a chamada módulo menor. Existem dois tipos dessa moeda aqui, a dois cruzeiros cinquenta e seis do mapa, né, gente, que é muito famosa, tá bem valorizada, e essa aqui, que é um pouco menos valorizada, mas tem sim seus valores e são bem interessantes, ok? Essa aqui, ela sai o mapa, né, gente, que essa aqui é comemorativa, e essa aqui ela já traz a série do brasão, do brasão das armas da república, que vem aqui na parte do anverso, que são as moedas que já trazem aí, é, os novos brasões, né, gente, as moedas aí do padrão cruzeiro, já na primeira edição, beleza? Olha só, já, gente, a gente tá falando aqui de um período praticamente pós-guerra, né, gente, então nesse período aqui, saem as moedas com o mapa do Brasil, meus queridos, e entram as moedas aí que trazem o brasão das armas do Brasil, o famoso brasão republicano, lá no padrão cruzeiro primeira edição. É um período, né, gente, pós-guerra, a gente tem que sempre alertar isso, e aí o Brasil adotou esse tipo de layout aqui como oficial nas suas moedas, né, pra demonstrar poder, demonstrar força, né, gente. É muito interessante isso aqui, ó, esse layout aqui com a espada aqui no centro, né, aqui a estrela de cinco pontas, os anéis republicanos, né, gente, as estrelas, né, as estrelas aqui republicanas que representam esse anel, o cruzeiro do sul ao centro, essa moeda tá flor de cruz, gente, ela tá muito bonita, por isso que dá pra ver todas as informações. E aqui os filetes, né, as diademas aqui representando aqui as legendas. E aqui nós temos, ó, essa legenda aqui do enxergo da moeda que é República dos Estados Unidos do Brasil, beleza? Já com a união dos estados, né, gente, das federações. Aqui nós temos um bordo totalmente serrilhado, olha só, ela veio com a mesma proposta das moedas aí de prata do Império, né, com bordo serrilhado também, e também nós temos aqui o valor na parte do reverso de dois cruzeiros de 1956. Gente, bora lá pro Livro Bentes saber valores atualizados dessa belezinha aqui, e hoje, e deixa o like, deixa o like que hoje o vídeo vai ser rápido, ok? Prontinho, campeões, estamos aqui no nosso Livro Bentes, olha só, gente, aqui falando um pouco da história, né, das moedas aí do cruzeiro do segundo tipo, da série Armas da República de Bronze e Alumínio. Esqueci de citar a Liga de Metal, né, gente? Esqueci de falar aí Bronze e Alumínio. As famosas amarelinhas, né, gente, que tem a nova série aqui, ó, como eu falei pra vocês, de modo reduzido, ok? Olha só, produzido na casa do Rio de Janeiro, peso de 5 gramas, tamanho 21 milímetros. E aqui, bora aqui pro que interessa, gravador Orlando Moutinho Maio, viu, gente? Galera, é o seguinte, essa série aqui de módulo menor, ela apresenta uma quantidade junto com a quantidade de módulo maior. Aqui embaixo tá explicando, ó, a quantidade cunhada em 1956 está incluída nas 253 mil moedas nos dois tipos, Mapa e Armas da República, ok? Então, essa quantidade aqui está incluída nas mesmas moedas lá do Mapa do Brasil, que eu faço vídeo direto aqui pra vocês no canal. É, porque tem muita variante. Essas moedas, essa moeda aqui, ela praticamente não teve erro de cunhagem, mas a de dois cruzeiros com mapa. Ah, meu amigo, a moeda tem muito erro de fabricação, muita variante, ok? Tem vários vídeos aí, gente, acessem nossa playlist. Galera, é o seguinte, essa moeda aqui é nível escasso, 40 reais em MBC, olha só, ela já tá bem valorizada, viu, gente? 40 reais em MBC, galera. 40 conto em MBC. Soberba, gente, 70 reais. Eu já encontrei, eu vejo a galera vendendo por 50, viu, gente? 50, 45 reais, soberba, viu? Tem que tá soberba, gente. E flor de cunho, 180 reais, ok? Flor de cunho excepcional, gente, certificado, eu já vi várias. Aqui tá custando 500 reais, ok? Tem que tá certificada, tem que tá muito bonitona, viu, gente? Vale 500 conto essa moeda aqui, ok? Esse modelo aqui, ó, do livro Bentes, tá flor de cunho excepcional, gente. Tá bem bonito, ó. Aqui tá flor de cunho, tá muito bacana. Esse meu modelo aqui também tá bem legal, ó. É porque não tem jeito, gente. Essas moedas aqui de bronze e alumínio, elas escurecem mesmo. Principalmente se não tiverem muito protegidas. Como esse holder aqui meu, ele é autocolante. Autocolante não, né? Ele é um holder de grampo. Possivelmente aqui passou oxigênio, né, gente? Pra dentro do alvéolo. E aí escurece mesmo. Causa uma reação química, né, gente? No cobre e aí o cobre fica escurecido, né? Ele ganha uma certa pátina, belezinha? Não danifica a moeda, né, gente? O risco sempre é o verdete, é o verde, né? Mas, aparentemente, não criou verde. Então, eu vou deixar assim pra sempre. Beleza? Galerinha, curtiram esse vídeo aqui, ó? Curtiram aí? Deixa aquele like. Deixa aquele like. Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu, fui!